Olá sérgio maiquilom, eu vou te falar em Paris. vamos fazer um assolinho, que precisa passar por uns nos comprometemos, e vamos lá, o que é que é isso, é que é o estado saída para a cariça. é bonito, tem que ver com essa fioca. o que é caro? é caro é caro? não, é para colocar 1 beira de bojinha é para colocar 1 beira de bojinha? é um verbo? não é para ir, sim é para ir, é para ir é chique é chique é caro agora vamos ser com vocês vamos até a galera vamos começar a fazer o tipo de barco Vou dar um pouco de água. Você vai dar água para uma gherche. Gherche. E a água. E a água. Ele vai dar água. Um pouco de água. Vou dar água para vocês. E a água. 4 anos. E a água. A água. Acheiça, 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 acheiça. Acheiça, acheiça. Aqui, a gente. Por exemplo, essa coisa aqui, você tem. Vamos fazer isso aqui. Você vai fazer a casa. Essa é a casa. Você vai fazer a casa. Você vai fazer a casa. Você vai fazer a casa. Isso é. a nada agora 17 18 17 19 20 20 20 O que é isso? Falei Precasa Usar 1 litro de franque colore Tchau, tchau. 19 Louros 4 milhares 19 Louros 19 Louros L'Eccho 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 Indira L'Eccho L'Eccho 19 Louros L'Eccho 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 R$16. R$50. R$65. R$90. R$70. R$15. Fique bem. Fique bem. Não esteja muito a casa. Não esteja muito. Olha o cara. 1 mil. a tá pus 500 é 500 é 400 40 100 1000 Drake Moss Al今 $100 100 Fábria. Essa é 549 Rémarque Samson ae 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 O que é o que é? Résis e Résis 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 . 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 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 11. 12. 12. Eu vou fazer isso. tchau 8 mil reais. , 20 , , , , . 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 Zafzaf. Quais que eles estão aqui? Eu vou dar uma boa noite. Um bom dia. Vamos lá. Vamos ver com essa. Vamos ver com. Vamos ver com essa. Essa é a vida. É uma coisa que está mais alta. Mas a melhorar. Vamos ver com. Vamos ver. Essa é a melhor forma. Aqui é uma coisa que eu vou fazer. Eu queria dar um pouco pra você, e eu vou dar uma coisa para você. Vou dar uma coisa para você. Eu vou dar uma coisa para você. Eu vou dar uma coisa para você. Eu vou dar uma coisa para você. Para carafur, isso é o que eu queria. O caso do carafur, pode ser a minha marca, como eu disse aqui. E garantia de 2 anos. E garantia de garantia de garantia. Mas o que eu tenho a garantia de 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 garantia. Até mais. 192 milha. 1,2 milha. 1,2 milha. E aí? O que é? Eu vou fazer uma coisa mais fácil de fazer. Por que é uma coisa mais fácil de fazer? É. Eu vou fazer um produto. É garantir que R$5.40. Vou pegar o dinheiro. Vou pegar o dinheiro. Por que você vai pegar o dinheiro? R$18. Vou pegar o dinheiro para o dinheiro. Vou pegar o dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.